Música Shalom, shalom, mais uma vez a todos vocês da congregação Heart Sion, a você que acompanha o Ministério Ensinando de Sion, através da internet, você que está conectado agora pela live do YouTube, ou você que está assistindo pelo Face, um shalom, uvrachá, paz e bênção sobre a sua vida. Pessoal, é uma alegria muito grande para mim poder estar ministrando a porção dessa semana, que é a porção Vairá. Dê uma olhada aí na tela comigo, Vairá, e eu dei o título dessa palavra de O Pessar de Avraham. Você vai ver que fantástico que vai ser esse estudo, onde nós vamos tentar descobrir algo aí que não foi ensinado antes aqui no Ensinando de Sion. E ela corresponde às porções de Bereshit, Gênesis, capítulo 18, até o 22, 24, com Aftarad, Segunda Reis, capítulo 4, e Brita Hadashah, de Mateus, capítulo 6, ao 7, 29. Pessoal, eu sempre digo aqui para vocês que a Torá já existia lá no Jardim do Éden. Então, muitas pessoas dizem, ah, mas a lei foi dada aos filhos de Israel, a lei foi revelada a Moisés lá no Sinai. Na verdade, não. O que nós temos ali no Sinai, o que Deus revela a Moisés, é uma forma de Torá que foi materializada em mandamentos para Israel. Mas a Torá, como princípio eterno de Deus, como propósito divino de Deus para a vida do homem e da sua criação, ela já existia muito antes de Moisés, ela já existia muito antes do Êxodo. Nós temos referência à Torá lá no Jardim do Éden. Deus planta ali a árvore da vida. Havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Adão acaba comendo. Mas a árvore da vida, Ets Haim, é uma simbologia, segundo os rabinos, da própria Torá, da própria lei de Deus, que é eterna, já existia antes da fundação do mundo. Tanto é que quando Adão peca e é expulso do Éden, do Jardim, o Eterno impede, fecha ali as pós, protege a entrada do Jardim, impedindo que Adão pudesse vir e comer do fruto da árvore da vida. Sabe por que Adão não poderia ter a Torá ali daquela forma, naquela época? Porque não era o tempo ainda. Seria necessário um processo de remissão, de redenção do homem, até que o povo, até que a humanidade estivesse preparada para receber as leis na forma de mandamentos da parte de Deus. Esse preparo vai acontecer lá no Êxodo. Aí sim, Deus tem o chamado de Abraão, que a gente vai ver um pouquinho nessa paraxá. Depois tem os descendentes de Abraão, a ida ao Egito. E ali, como revelação nacional, Deus se revela ao povo de Israel como sendo um Mamlechet Koanim, como sendo um reino de sacerdotes, uma nação santa, para poder abençoar e redimir as outras nações e a criação também. Então essa é a nossa premissa. A Torá já existia, os mandamentos de Deus já existiam. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã de Shabat, neste estudo com você. Então acompanhem aí na tela comigo, vejam. Na nossa primeira premissa, eu quero que você entenda que a Torá já era conhecida de alguma forma. Sabemos que a sua materialização e revelação foi coletivamente dada a Israel lá no Monte Sinai, como eu disse antes. Porém, uma forma de Torá já era guardada e já era cumprida pelos filhos de Deus, ou a geração de Sete. Abraão conhecia a Torá. Então, mais uma vez, nós temos que o nome do Eterno passa a ser invocado na vida de Sete, e aqueles descendentes de Sete, até Melquisedeque, representavam o que os rabinos chamam de os filhos de Deus, os representantes de Deus na Terra. Aqueles sacerdotes que iriam fazer função sacerdotal de ensinar sobre as leis de Deus para o povo. Meus amigos, lembrem que Noé já tinha conhecimento também da Torá. Noé sabe separar os animais puros de os animais impuros. E a gente sabe que essa impureza não é em relação ao consumo apenas, era também em relação à liturgia, à adoração. Como é que Noé, Noor, sabia quais animais eram listos para serem oferecidos a Deus e quais eram impuros? Não há explicação na Torá, no relato do dilúvio, não há explicação que Deus aparece e fala, Noé, esses são os elementos, os animais que você pode oferecer a mim, esses são os animais que você não pode oferecer a Deus, que são considerados imundos. Como não há essa explicação, nós deduzimos que Noé já conhecia a Torá. E como ele conhecia a Torá? Porque foi apreendida desses representantes de Deus na Terra, cujo último representante foi Melquisedeque, rei de Salem. E Melquisedeque, então, passa essa função sacerdotal para Abraão e seu povo. Ele abençoa Abraão, e essa bênção é vista como uma transferência de autoridade. A partir do evento, do encontro de Melquisedeque e Abraão, o chamado sacerdotal, aquele chamado de falar de Deus às nações, é passado para Abraão e a sua posteridade em Isaac. E aí nasce o chamado sacerdotal do povo de Israel. Agora sim, o mundo, com Israel tendo sido escolhido, está preparado para receber a Torá. Mas eu quero chamar a sua atenção, como foi do início aqui dito, que Abraão já conhecia a Torá. Quer ver? Dá uma olhada aqui nesse texto comigo, veja. Lá em Gênesis 26, verso 5, Deus falando a Isaac, diz o seguinte, Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas Torá, as minhas leis. A palavra aí, eu coloquei aí para você o hebraico, Torotai. Aí a palavra mitzvah, rukah, mitzvotai, rukotai e torotai, Toraz. Então Abraão já conhecia a Torá do Eterno. Talvez não de uma forma tão detalhada e específica como ela é dada lá no Sinai, mas Abraão já tinha o conhecimento da Torá. E eu quero mostrar para você, pessoal, que as festas do Eterno, as Moadim, já eram conhecidas e celebradas pelos patriarcas de Israel séculos antes do Sinai. Este é o estudo dessa manhã. Eu quero provar para você que as festas do Eterno são tão importantes para a humanidade que um sinal disso, um sinal dessa importância universal, é que elas já podem ser vistas na Torá antes do êxodo do Egito. Isso é fantástico. Acompanhe na tela comigo, veja. Nossa premissa número dois. Dessa forma, os patriarcas já conheciam as Moadim, as festas de Deus, em algum nível, pelo menos. Na verdade, tais festas já estão listadas no relato da criação. E agora eu quero chamar a sua atenção para algo fantástico, onde nós vamos provar que as festas de Deus são mencionadas nos primeiros capítulos de Gênesis, provando para você esse caráter universal dos tempos determinados de Deus. Dê uma olhada aí comigo em Gênesis, capítulo 1, verso 14. Veja. Diz-se também o Eterno, Haja luseiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações. A palavra estação aí eu coloquei em hebraico em branco, e aqui em amarelo, é Moadim, festas. O mesmo substantivo usado pelo Eterno, lá em Levítico, capítulo 23, quando dá as festas para Israel. Estas são as minhas Moadim, Estas são os meus Mikrei Kodesh, os meus tempos determinados para a santidade. E esses luseiros foram criados para que as festas pudessem ser celebradas. Veja como muda o nosso entendimento das festas do Eterno, a ponto dos grandes luminares terem sido criados, não só para a distinção de dia e de noite, mas para a celebração das festas de Deus. A mesma palavra Moadim é usada aqui em Gênesis 1,14. Isso é muito especial. Isso é um aspecto que é desconhecido. Não é só pela cristandade, não. Nos meios judaicos também. Muitas vezes, nós, judeus, não conseguimos ter essa visão universal de preceitos que Deus deu a nós, mas que têm a intenção de serem aplicados por toda a humanidade. A Torá representa, da parte de Deus, o manual do Criador. E esse manual do Criador não é restrito a Israel. Se ele já existir no Éden, se ele já era guardado por Abraão, se ele já era guardado por Noé, é porque a humanidade precisa de saber esses valores. A humanidade precisa entender as festas, os tempos determinados de Deus. para que nós possamos santificar o espaço e o tempo ao Eterno. É maravilhoso. Muito bem, continue aí comigo, veja. As Moadim, as festas, representam então a santificação do tempo a Deus. Elas nos ensinam sobre vários valores necessários para santificarmos as nossas vidas e também para santificarmos o mundo ao nosso redor para o Eterno. Elas nos apontam para o Messias e Yeshua e a sua obra de redenção. Meu amigo, minha amiga, As festas do Eterno, as festas de Deus, cuja primeira é o Shabbat, já podem ser vistas no relato da criação. Quando o Eterno cria o Shabbat, olha que interessante, todos os dias da criação, Deus diz que é bom. O terceiro dia, Deus falou que era bom duas vezes. Por isso que o judeu, geralmente, casa na terça-feira, porque terça-feira já é um dia de bênção dobrada. Ok? Dia terceiro, Deus falou que foi bom duas vezes. No sexto dia, Ele não diz que é bom. Por quê? No sexto dia foi criado o homem à sua imagem e semelhança. O homem ser bom ou ruim vai depender do seu livre arbítrio. Vai depender das suas escolhas. Como Deus fala lá a Caim. Caim, por que caiu o teu semblante? Se você não proceder bem, não é certo que você será aceito, mas se você proceder mal, eis que o pecado jaz a porta. E o desejo dele vai ser te devorar. Mas cabe a você dominá-lo. O homem seria bom se ele tomasse as escolhas corretas de servir a Deus. Isso é livre arbítrio. Livre arbítrio não é você fazer o que quiser. Livre arbítrio é o poder que Deus te deu, a mim e a você, de desobedecê-lo. É verdade. Livre arbítrio é o poder para desobedecer a Deus. E nenhuma criatura de Deus, nem anjo, nem principado algum, tem esse poder que Deus deu para o homem. O poder de desobedecê-lo. Nenhum anjo pode virar para Deus depois de uma ordem e dizer, não, eterno, eu não vou te obedecer. Não, essa ordem eu não quero cumprir. Ninguém, nenhuma criatura no universo, pode negar uma ordem de Deus. Mas o homem pode escolher não servir a Deus. E é esse poder que vai ser decisivo para saber se você foi uma boa criação, para saber se a sua criação, Deus pode dizer sobre você, que bom, que bom que eu o criei. Que bom que ele tem tido as escolhas corretas. Por isso que no sexto dia, Deus não fala que é bom, porque depende de você. Agora, no sétimo dia, ele não fala que é bom. No sétimo dia, ele santifica. Ele santificou o Shabat. Ele separou o Shabat. Então, o Shabat é um símbolo. Eu costumo dizer que o Shabat não é uma instituição. O Shabat é uma esperança. É uma esperança do objetivo final, do telos da criação. Qual é o objetivo final da criação? Ser redimida para Deus. Ser santificada para Deus. E Deus cria um dia na semana, um lembrete semanal, para que você se lembre que assim como você santifica, separa um dia para Deus, esse dia que foi santificado e abençoado por Deus, ele é um símbolo. O Shabat é um símbolo da redenção que nós aguardamos. Da redenção da natureza, da redenção das nações. Das nações voltando-se novamente a Deus, sendo curadas da idolatria através da obra do Messias de Deus. Então, o Shabat é um sinal. O Shabat é uma esperança que aponta para a redenção de todas as coisas. O autor de Hebreus diz, ainda resta um Shabat. Esse Shabat que nós aguardamos, que é uma referência ao milênio. Sétimo fala de santidade. Sétimo fala de santificação. Já o oitavo, que é o ano do Messias, vai além da santidade. O oitavo é quando funde. Mundo material e mundo espiritual se fundem em um só. Esse é o Olam Rabah. Mas antes dele, nós vamos ter mil anos do ano do Mashiach, do sétimo milênio com o Eterno. Bom, então eu quero mostrar para você que essas festas, como são instituídas por Deus, como são memoriais de Deus, que podem ser evidenciadas lá no Gênesis capítulo 1, esse caráter universal das festas era conhecido pelos apóstolos. É por isso, meu amigo, minha amiga, que os apóstolos não restringiram a celebração das festas de Israel, ou das festas de Deus, para falar mais propriamente, não restringiu aos judeus crentes, aos judeus discípulos de Yeshua. A prescrição das festas pode e deve ser aplicado a todo servo de Deus, a todo aquele que faz parte do povo de Deus. Deus tem o povo escolhido que é Israel, e tem aqueles que através do Mashiach e Yeshua são unidos a esse povo e fazem parte desse povo com os judeus. Não se tornam judeus, não viram judeus, não abandonam a sua característica identitária, não abandonam a sua raça, eles se tornam um povo de Deus mediante a obra do Mashiach. Isaías profetiza sobre isso, Ezequiel profetiza sobre isso, os apóstolos ensinam sobre isso, e pensando nessa universalidade da Torá, é que Paulo escreve lá aos Colossenses no capítulo 2, eu quero que você abra comigo agora e leia aí comigo, veja, em Yeshua vocês gentios, que ele está falando aqui para gentios, também foram circuncidados, não por mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão do Messias. Então, o contexto aqui é que gentios estavam tendo algum problema em relação à expressão da fé no meio de gregos que não eram discípulos de Yeshua, ou no meio de judeus que eram discípulos de Yeshua, ou no meio de judeus que não eram discípulos de Yeshua. Eu sei que o problema aqui era um problema de autoestima, ok? Os não judeus crentes em Yeshua estavam tendo um problema de aceitação, de autoestima, estavam sendo julgados por algum partido. Então, Paulo começa falando, olha, não fiquem assim porque vocês também foram circuncidados, não com a circuncisão de mãos, mas uma circuncisão feita pelo próprio Yeshua. Opa, então, pelo argumento, você já sabe qual era a questão, qual era o problema. Qual era a acusação, então, que eles estavam recebendo? Alguma coisa eles estavam fazendo que estavam julgando esses gentios, dizendo, olha, vocês não podem fazer isso porque vocês não são circuncidados. Vocês não são circuncidados, vocês não são judeus, vocês são segunda categoria e isso não se aplica a vocês. Então, eles estavam sofrendo esse tipo de crítica e aí Paulo escreve, não se sintam assim porque vocês também foram circuncidados com a circuncisão de Yeshua. Agora ele continua, veja aí. ninguém, porém, julgue vocês por causa de comida ou bebida ou dia de festa, moed, ou lua nova, rosh hodesh, ou shabatoto, ou sábados, porque tudo isso é sombra. E aí vem o problema da cristandade interpretar as palavras de Paulo. Sombra aqui não é algo negativo, sombra quer dizer projeção, imagem, espelho, reflexo das coisas que estão por vir. Ou seja, comida, bebida, festa, lua nova, sábado, é símbolo daquilo que está por vir, como eu falei pra você sobre o shabat lá em Gênesis 1. É sinal profético daquilo que está pra acontecer. São coisas que carregam simbologias proféticas, escatológicas. São sombra, são imagem, são reflexo. Sombra quer dizer uma imagem refletida, não é? Então, é uma imagem, não é propriamente dito o que a gente está aguardando, mas é uma imagem daquilo que eu aguardo. Aquilo que eu aguardo não chegou ainda, mas eu já vejo reflexo daquilo que está por vir nessas coisas. Na separação de comida e bebida, na celebração do calendário de Deus, que isso quer dizer lua nova, é você seguir o calendário de Deus, nas festas, no shabat. E tem mais, leia. E essas coisas são imagem do que está por vir e a substância disso tudo é o próprio Messias. A substância dessas coisas, o corpo, o soma, a substância, o guf, dessas coisas representam o próprio Messias. Pessoal, isso é fantástico. Por séculos, as pessoas têm, os teólogos cristãos têm interpretado esse versículo como se Paulo estivesse falando contra essas coisas. Como que ele pode falar contra essas coisas? Separação de comida ou bebida, celebração do calendário de Deus, celebração das festas, celebração do shabat. Então, como que Paulo pode estar falando contra coisas cuja substância, cujo corpo é o próprio Messias, é o próprio Yeshua? Isso é muito paradoxal. Muitas vezes a teologia cristã, nesse esforço de entender a Bíblia com esse preconceito antissemita, antinomista, antitorá, anti-Israel, interpreta o apóstolo Paulo de uma forma incoerente. Então, não, Paulo não está falando contra essas coisas, pelo contrário, o meu argumento é Paulo está defendendo a prática dessas coisas para quem não é judeu, mas faz parte do corpo de Yeshua, faz parte do povo de Deus através do Messias. Esse é o argumento lógico para se interpretar Colossenses 2. Ele não pode estar falando contra coisas que têm significado profético, que apontam para aquilo que está por vir, por isso nós precisamos delas, e cuja substância é o próprio Cristo. Então, ele está endossando essas práticas para quem não é judeu, mas está enxertado no povo de Deus. Foi unido ao povo de Deus, como o verbo que é usado pelo profeta Isaías, nilvá, ou seja, o povo é unido, unido, juntado ao povo de Deus, ao povo de Israel. Mais uma vez, hein? Não se tornam judeus, mas aspectos da Torá, como as muadim, como as festas, podem ser aplicados para estes que não são judeus. E vou mais, segundo o apóstolo Paulo, lei alimentar deve ser aplicado para quem não é judeu. Lua nova, calendário bíblico, deve ser aplicado para quem não é judeu. Shabbat, deve ser aplicado para quem não é judeu. Ah, mas lá em Atos 15, Pedro não decide, igual você está falando, Mateus. Sim, provavelmente, estas, essas coisas, elas não estavam em pauta na reunião de Atos 15. O concílio em Jerusalém, os apóstolos, não tiveram que doutrinar sobre isso, porque não representava na época um problema. E eles deixaram claro, Tiago, Iáquov, fala, inspirado pelo Espírito de Deus, que não devemos oprimir os que dentre as nações se convertem a Deus, mas vamos falar para eles que se abstenham da idolatria, tudo que é considerado idolatria, que se abstenham da promiscuidade sexual, se abstenham do sangue e se abstenham do assassinato da violência. E Moisés, que tem sido ensinado em todo sábado desde os tempos da Antiguidade, pode ser visitado, pode ser consultado. Então ele termina, Tiago termina dizendo em Atos 15, porque Moisés tem sido ensinado em cada sinagoga todo sábado. Por que ele conclui dessa forma? Porque Tiago, ele dá o mínimo que o gentil tinha que cumprir da Torá, e o resto, aquilo que é aplicável ao gentio, deve ser buscado por ele. Não é função do judeu messiânico impor isso sobre quem não é judeu. Nossa função é mostrar, como eu estou mostrando aqui, os aspectos proféticos, a importância profética, a importância da santidade que essas coisas nos trazem, mas o guardar ou não, cabe a você, meu irmão. Para o judeu é obrigação, para o judeu é sinal de uma aliança perpétua que Deus tem com o nosso povo. Agora, para você que foi enxertado em nós, fica a seu critério. Eu só digo uma coisa, não é questão se você decide guardar ou não, é questão de quando você vai começar a guardar ou não, porque Isaías declara que essas coisas vão ser guardadas. Basta você ler Isaías 56, falando sobre esse milênio, sobre esse sétimo milênio que nós teremos com Mashiach, essas coisas serão guardadas. Shabat vai ser guardado, Lê Alimentar vai ser guardada, Lua Nova vai ser guardada. Então, é questão de você ajustar aí o seu calendário com o calendário de Deus. Mas vamos voltar aqui. Bom, pessoal, estas coisas, as festas, são símbolos proféticos da santidade de Deus. Ensinam o homem a servir a Deus da forma correta. Então, a minha pergunta é, veja aí, será que é possível ver indícios que Abraão celebrou Páscoa, Pessar? Será que Abraão tinha a revelação do Mashiach em Páscoa? Então, o estudo nosso hoje tem como nome o Pessar de Abraão, a Páscoa de Abraão. Será que nós podemos provar aquilo que eu estou dizendo até agora, que essas festas já eram guardadas pelos patriarcas de Israel? Será que Abraão celebrava Pessar? Será que Páscoa já era uma celebração conhecida lá na antiguidade, antes de Moisés? Vamos ver, acompanha aí. Na narrativa dessa paraxá, nós temos várias coisas. Temos a visita dos três anjos a Abraão, temos o anúncio do nascimento de Isaac, temos a destruição de Sodoma e Gomorra, nós temos o quase sacrifício de Isaac, que é chamado de Aquidá, e nós temos toda essa narrativa, e eu quero provar para você que existem evidências que os patriarcas, nesta narrativa aí, podemos ver isso, conheciam uma espécie de Pessar Páscoa pré-Sinai. Então, eu quero ver com você pontos onde nós vamos ver as evidências nesta narrativa da Parachá Vaerá que os patriarcas conheciam a Torá e celebravam as festas do Eterno. Vamos ver aqui, Gênesis 18, verso 10. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano, e essa expressão daqui a um ano é ka'et ha'iá, ka'et ha'iá, no tempo da vida ou no tempo da primavera, e Sara, tua mulher, dará a luz a um filho. Qual a festa que é celebrada na primavera? qual é a festa que inaugura o calendário de Deus? Pessah. Poderia esse mensageiro, esse anjo, estar dizendo que Sara seria visitada por Deus daqui um ano na festa de Pessah? por que ele usou essa expressão? Os tradutores não entenderam o que significava e colocaram aí daqui um ano. Mas não é isso que está dizendo. Está dizendo, neste tempo da vida, neste tempo da primavera, eu vou, você será visitada. Ou seja, pode ser uma alusão que eles estão se referindo ao Pessah. agora, Gênesis 18, 14, veja, acaso para o eterno há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, e olha a palavra que eles usam para tempo aqui, pessoal, Moed. Moed vem de Moadim, que são tempos apontados por Deus. É a palavra usada por Deus para festa. Daqui a um ano, nesta mesma festa, seria uma outra tradução desse versículo. Que festa? Será que Abraão, naquele momento da visita dos anjos, estaria celebrando um tipo de Pessah? Neste mesmo tempo, nesta mesma festa, daqui a um ano, ou seja, na próxima Páscoa, voltarei a ti e Sara terá um filho. Fantástico. Agora, o Rabino Rashi, ele comenta sobre esse verso 14, e ele diz o seguinte, veja, tem sido ensinado, Ravelieser disse, Isaac nasceu em Pessah. Como sabemos que Isaac nasceu em Pessah? Porque está escrito, na próxima festa, retornarei a ti. Então, mais uma vez, os Rabinos atestando que sim, Abraão ali estava celebrando um tipo de Páscoa. Acompanhe aí, nós vemos também Ló preparando Matzah para os anjos em Sodoma. Mateus, mas será que Ló preparou Matzah? Então, era um tipo de Páscoa? Era um tipo de pães asmos? Sim. Veja aí, Gênesis 19, 3. Estou-lhes muito e foram e entraram na casa dele, né? Os anjos entraram na casa de Ló. E Ló deu para eles um banquete, fez para eles um banquete e fez assar uns pães asmos. Aí a palavra no original é Matzot. E eles comeram Matzot. Na verdade, veja aí, Ló estava prestes a ter a experiência do seu próprio Êxodo. Quando ele seria levado, tirado pela mão, o Eterno diz que com o braço forte tirou Israel do Egito? Da mesma forma, aqueles anjos com as mãos puxaram a Ló e as suas filhas e sua esposa de Sodoma. Mais uma alusão, mais uma referência que eles conheciam das festas do Eterno. Há um interessante poema litúrgico chamado Hebraico de Piut, que é cantado no final do Pessar Chenico, ou seja, aquele segundo Pessar que a gente celebra 30 dias depois do primeiro. e este poema litúrgico, Piut, também é usado nas orações de Chacharit, no segundo dia de Pessar. E olha que interessante. Ao orientar o Abraão, tu revelaste a futura meia-noite de Pessar. A sua porta bateste no calor do dia em Pessar. Ele saciou os anjos com bolos de matzá em Pessar. Ele correu para o rebanho, simbolizando o sacrifício de Pessar. Os sodomitas provocaram a Deus e foram destruídos pelo fogo em Pessar. E Ló foi tirado deles. E ele havia assado matzot na época de Pessar. Pessoal, mais uma vez, nós vemos aqui a imagem de um Pessar. a noite, o Eterno livrando os seus do meio da maldade e derramando a sua ira, o seu juízo, estabelecendo juízo sobre aqueles deuses, sobre aquela iniquidade de Sodoma. Mais uma vez, Ló servindo pães ázimos. Abraão correndo ao rebanho para preparar um cordeiro. Lembra, para preparar o assado para os anjos, nos fazendo lembrar do Pessar, do sacrifício de Páscoa, que era oferecido no crepúsculo da tarde do 14º dia de Nissã. O Aviv, que em hebraico é primavera. Ló serviu Matzá, Ló serviu Matzoto para os anjos, por quê? Acompanhe aí, veja, há fortes indícios da existência de uma celebração parecida com o Pessar, que era observada antes das instruções dadas no Êxodo, incluindo Hagamatsot, que é a festa dos pães ázimos de uma semana, e que essa instituição de Pessar, o verdadeiro sacrifício da Páscoa, foi adicionada mais tarde no Egito. Então, eu provei para você que a festa de Páscoa é uma festa tão importante, e essas festas já estão presentes no calendário do povo de Deus séculos antes de Moisés, que eu provei para você pela narrativa de Vairá, da Parachá dessa semana, que Abraão com Ló celebraram uma espécie de Páscoa antes da Páscoa ser propriamente instituída por Deus lá no Egito. Isso prova que essas Moadim, que essas festas, que esses tempos determinados de Deus já existiam, foram prescritos no Éden para aprimoramento e santificação do tempo e do espaço. as Moadim, as festas, são como se fosse um santuário no tempo. E o santuário que Deus estabeleceu, o Mishkan, posteriormente o tempo, simboliza um Shabat no espaço. Vou dizer de novo, vamos aplicar o Shabat. O Shabat é um santuário no tempo. Você santifica o seu tempo através do Shabat. e o templo é o Shabat no espaço. O templo é um espaço físico onde você tem ali uma ideia da redenção universal. Onde ali há uma santidade que aponta para o milênio. Magnífico, não é? Veja só. Embora essas festas aparecem prescritas a Israel em Levítico 23, elas possuem a sua origem na criação, no Gênesis. Capítulo 1. As festas contêm verdades e aplicações universais destinadas à humanidade, não apenas a Israel. Elas contêm princípios e valores divinos que qualificam e santificam o povo de Deus, seja esse povo composto de judeu ou não judeu. E as festas apontam para a redenção que há em Yeshua. As festas são elementos que unem o povo de Deus, dando identidade, propósito comuns a ambos os segmentos da eclésia, judeus e não judeus. O povo de Deus, Yeshua derrubou a parede de separação que existia que afastava o gentil de ser povo de Deus. Através de Yeshua, o gentil, não judeu, é povo de Deus junto com Israel. Ele é unido a Israel, enxertado o Israel, Paulo escreve extensivamente sobre isso. Mas uma vez parte da eclésia, ainda há uma distinção, é só você ler, Paulo, há uma distinção entre judeus, não uma distinção em relação à salvação, uma distinção em relação à responsabilidade, cumprimento profético, aliança. O povo judeu é o povo da aliança, leia Romanos capítulo 9, versos 4 e 5. São israelitas, são deles a adoção, é deles a adoção, são deles a aliança, é deles o culto, é deles a lei, são deles as promessas e deles descende Yeshua. Há uma distinção ainda entre os salvos, entre a eclésia de Deus, os próprios apóstolos chamavam do evangelho da circuncisão e do evangelho da incircuncisão. Há um só contingente, um só contingente, unido, porém distinto, judeus e não judeus. Deus não transforma todo mundo, Deus não tira a identidade do judeu porque ele tem uma aliança perpétua, e Deus não muda a identidade do gentil porque Deus o fez assim. Mas ambos se tornam parte de um povo só, uma eclésia só, composta de judeus e não judeus, com funções comuns, mas também específicas. com papéis comuns, mas também com papéis distintos. Nós temos que entender essa distinção da eclésia, que foi criada pelos próprios apóstolos, não sou eu como judeu que estou dizendo isso. Tanto é que o evangelismo foi feito para judeus, outro tipo de campanha foi feita para os gentios, Paulo foi chamado de um apóstolo para os gentios, Pedro foi chamado para o evangelho da circuncisão, que é uma simbologia para os judeus, porque é diferente, pessoal. Mas, elementos como as festas são comuns a ambos os povos. Elementos como o shabat são comuns a ambos os povos. Elementos como a distinção de povo no comer, no beber, no agir, no calendário, são comuns a ambos os povos. São nesses pontos que Deus une o seu povo, unidos, mas distintos ao mesmo tempo, cumprindo a sua missão. Israel tem profecias muito específicas para ele. Israel tem profecias muito específicas que serão guardadas e cumpridas no final dos tempos. Paulo faz alusão a essas profecias quando ele diz em Romanos 11, e todo Israel será salvo, como está escrito, diz-se, eu virá o libertador e afastará de Jacó a sua impiedade os seus pecados. Então, há profecias que serão guardadas por Israel, serão cumpridas por Israel, e você que não é judeu faz parte do contingente do povo de Deus com os judeus, cabe a você interceder, cabe a você exercer misericórdia, cabe a você provocar o contingente judaico ainda não salvo, ao ciúme. o judeu, ainda que não seja discípulo de Yeshua, é povo de Deus. É povo de Deus. Paulo fala exatamente isso em relação aos irmãos compatriotas segundo a carne, não discípulos de Yeshua, em relação a Israel não crente em Yeshua, Paulo fala, eu desejaria abrir mão da minha própria salvação se isso fosse aproximá-los a Deus. porque eles, apesar de não serem ainda discípulos de Yeshua, são israelitas, são povo de Deus, a eles pertencem a adoção e as promessas. São povo de Deus. Ah, mas não creem em Yeshua. Deus vai ter a forma correta e apropriada de se revelar. E já está se revelando, né? Yeshua já está se revelando ao seu povo de uma forma nunca antes vista. E você tem que fazer parte desse propósito. Amém? Então nós vimos essa paraxá que as festas são elementos que já eram celebradas pelos patriarcas, que já existem desde Gênesis capítulo 1, e que nos aproximam a Deus, que nos santificam para Deus, que santificam o nosso espaço e o nosso tempo para Deus. E eu termino dizendo, citando aqui as palavras do apóstolo Paulo, o apóstolo do Evangelho da incircuncisão, mas que todo lugar que ia primeiro para o judeu e depois para o grego, e por isso que ele ia primeiro à sinagoga, e ali ele apregoava a mensagem para judeus e não judeus, o apóstolo Paulo, sabendo dessa universalidade das moadim, das festas, ele declara em 1 Coríntios capítulo 5, verso 8, veja aí, por isso, celebremos, pois, a festa. E eu termino dizendo a você um caloroso Shabbat Shalom, em nome do nosso Messias Yeshua, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.